Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1988 de hoje. Domingo 3 de junho de 2012, vamos às notícias. Dicas para não cair em armadilhas, aposentado, que ir atrás tudo consignado. Educação, por que vale a pena estudar? Você vai saber a respeito do desmargador Paulo Rangel. Na revista já é, você vai saber a respeito de Marcelo Navais, que disse assim, já sofri por ser traído e já traí. Essas outras notícias de cabo de dia, você vai saber, assim, com alguma notícia de satisfeito Chico, e com alguma notícia do contexto dos dias pontuais. Hoje tem o seu curinga da promoção Real Agenda o dia do seu jornal o dia. E mais, hoje tem o seu curinga da promoção Namorados do dia do seu jornal o dia. Hoje, promoção Cozinha do dia do seu jornal o dia. Toda semana, um produto diferente. Se um processo feito pagando R$ 21,90, você receberá um jogo de talhais e um produto historial. E essa? O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, vamos lá no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal o Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Ela é muitolifting. Ela é muito interessante. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, CEP 20715-003. E o telefone é o CELO, operador 21-2461-0. CELO, 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 CELO. CELO, 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 CELO. CELO, 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 CELO. CELO, 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 CELO. CELO, 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 CELO. CELO, 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 CELO. CELO, 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 CELO. CELO, CELO, CELO. Oi, 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 oi. Jornal de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal Andramorim, a notícia mais quente do dia. Dicas para não cair em armadilhas. Aposentados, guia traz tudo consignado. Descubra o valor real do crédito que você pegou. Saiba reconhecer os custos indutidos no contrato. Compaie as taxas de juros entre os bancos. Detalhes na página 23 do dia. Na coluna Tempo de Mulher, de Ana Paula Padrão, proteja sua vida virtual do ataque de hackers. Detalhes nas páginas 62 e 63 do dia. Nas páginas 12 e 13, na Seção Rio de Janeiro, atriz de trajetória de ex-franqueiros que trocaram a fama por uma vida de crimes. No caderno de empregos, Construção Naval vai abrir 33 mil vagas. Saiba o que fazer para conquistar uma. Nas páginas 24 e 25 na Seção Economia, confie o tabelão completo com os novos salários dos servidores da União. Nas páginas 4 e 5 na Seção Educação, por que vale a pena estudar? Paulo Angel já foi porteiro e vendedor de loja, mas se dedicou aos estudos e hoje é desembargador do Tribunal de Justiça. Na página 48, na Seção Ataque, Neymar comanda a garotada do Brasil em Dallas, nos Estados Unidos, hoje contra o México. Lá em Houston. Não, perdão. Lá em Dallas, no Texas. Na revista já é... Prestes a completar 50 anos, Marcelo Novaes arranca seus fios como Max em Avenida Brasil e está em busca de um novo amor. Já sofri por ser traído e já traiu. Ainda ela já é... Dieta e já! Veja como emagrecer até 4 quilos fazendo 6 refeições por dia. Ainda ela já é... Gata de Botas. A Biana Schunk, do Zona Total, usa e abusa de botas para valorizar as pernas. E agora, as notícias do site proteja-seus-quilos.org Sacerdote Francisco Sánchez Duran, assassinado em sua paróquia. México, sempre que um padre católico é assassinado, deve suspeitar de envolvimento em atividades ilegais. A morte do padre Sánchez Duran tem mais elementos passionais do que um assalto mal sucedido. Caso semelhante tem ligação com atividades de pedofilia e de vingança das vítimas de padres pedófilos. As autoridades encontraram o corpo dele no interior da paróquia Patrocínio de San José, um bairro de Cojoacan. Tinha ferimentos no pescoço, que foi feito com uma arma de adaga, possivelmente um pica-do-gelo, explicando fontes do Ministério da Capital. O padre Sánchez Duran tinha 63 anos, segundo o site periodistadigital.com ou periodistadigital.com O crime ocorre no momento de tensão entre o governo do Distrito Federal e altos representantes da coria católica, que já que sete pessoas interromperam no último domingo a missa que oficializava o cardeal Norberto Ribeira, acusado de acobertar padres pedófilos na catedral ventropolitana, interrompendo sua homilia a gritos antes de ser preso. Os protagonistas abriam foram libertáveis sem acusação, assim provocando a ida de líderes católicos. Edição especial Crimes em Colégios Católicos Fundação de Proteja Teus Filhos lança documentário revelador sobre crimes em colégios católicos. O documentário Escola Católica deve fechar o descrito por testemunhos e investigadores dos atos de abuso e terror que existem nessas instituições mundiais. 20 de abril de 2011 Abusos sexuais, assassinato, torturas, maus-tratos físicos e psicológicos são alguns dos atos que foram cometidos por padres, frias e líderes religiosos nessas instituições a milhões de crianças. Diz o documentário que a Escola Católica deve fechar. A Fundação de Proteja Teus Filhos lança este documentário a fim de alertar os pais e famílias e de expor várias provas e evidências do sistema abusador implementado pelas escolas católicas em vários países como Irlanda, Estados Unidos e Canadá. O documentário relata os depoimentos das vítimas maltratadas durante os atos em que permaneceram nestas escolas e também a explicação de investigadores especialistas no domínio dos crimes de criança e como os líderes católicos têm usado seu poder e sua falsa aparência de piedade para manipular crianças inocentes. Vítimas que estiveram caladas por décadas quebraram o silêncio revelando a realidade de como o instituto suporta os colégios da terra. A Fundação Proteja Teus Filhos tem parceiros em mais de 30 países e é dedicada a investigar os crimes cometidos a crianças ao redor do mundo por homens e mulheres que usam o nome de Deus para ganhar sua confiança e cometer o mal. Outras informações visite www.protejateusfilhos.org repetindo www.protejateusfilhos.org E agora as notícias do site Ofuxico Hollywood celebra os 86 anos de Marilyn Monroe Para comemorar a data, foi montada uma exposição de seus objetos e um festival de seus filmes. A atriz americana Marilyn Monroe, morta em 1962, aos 36 anos teria feito 86 anos nesta sexta-feira, quer dizer, ontem anteontem, aliás, dia 1º. Para festejar a data, foi montada uma exposição de seus objetos e um festival de seus filmes mais famosos em Hollywood. Marilyn Monroe, a exposição, abriu suas portas ao público anteontem, sexta-feira, no Hollywood Museum em pleno coração do bairro histórico da indústria cinematográfica em Los Angeles, Califórnia. O evento conseguirá até 2 de setembro. A exposição inclui fotos de nerds trazendo Marilyn, tiradas por George Berries, um dos últimos a fotografá-la antes de sua morte, no dia 5 de agosto de 1962. Entre os objetos expostos estão um vestido que a atriz usou durante sua lua de mel com Joe DiMaggio, assim como um cardigan que Marilyn levava nas últimas sessões de fotos na pré com George Berries. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, o Jornal cheio de motocicis até o fim, fãs cresceram no Globo a colocar a cantora em cheias de charme. Stephanie Absoluta confesso que aceitaria a participação da novela. Os fãs de Stephanie Absoluta estão fazendo uma verdadeira campanha nas redes sociais tentando questionar a Rede Globo a convidar a cantora a brepa a participar de pelo menos um capítulo da novela cheia de charme da Globo. No Facebook e no Twitter, os fãs da cantora estão divulgando um vídeo de uma música do Jornal André Amorim com imagens da novela das 7. Em entrevista ao Fuxico, a cantora regra revelou esse sorpreso com a campanha, mas que ficaria muito feliz caso fosse convidada a participar da tela. Confesso que fiquei muito emocionado ao saber da realização da campanha. Acredito que a história da novela tenha muito a ver comigo sim, mas ainda não tive nenhum tipo de especulação a respeito de uma possível participação. Gostei muito da novela e aceitaria sim o convite caso ele fosse feito. Além da cantora, os fãs também que é a apresentação de sua irmã Ariely Loba na tema global. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal e o Jornal em edição 1988 de hoje é domingo 3 de junho de 2012. Fica por aqui um super beijo para vocês. Forte abraço e até mais se Deus quiser. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor direto. Vila abençoada, abençoada. A Cuberto hoje ele fala contigo, hein? Assim é a Bapai. Sim. 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 Tchau, tchau.